Música Presidente da República, já vamos voltar lá ao encontro com o líder do seu empresa Samsung, onde qualia com a nova cooperação bilateral, que não é bem contribuir para o desenvolvimento da renação Timor-Leste. Não é ser festado explica, durante o encontro, discute com o Nabao em Saha Metin Cooperação, onde se celebra o acordo Nevema-Kiham. E hoje termina o encontro do presidente e do CEO Samsung. Se o governo ou a instituição, depois o governo Macaré decide para lançar a iniciativa do programa Samsung União, que desafia, convida o jovem Timor-Leste, a atuação, a capacidade, imaginação, criatividade. Não é ser ralho é raibá-lo, não é ser ralho é Timor-Leste. Moloque encontrou o líder Sira-Ros e companhia Samsung, presidente da República Moss, se encontrou o presidente da Serra Universidade. Adérito Xeménes, Xemén. Adérito Xeménes, 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 Xeménes. O que é isso?